José Beto, talvez tenha sido a pessoa que iniciou a reforma agrária aqui no Rio Grande do Norte, talvez no Brasil, apesar de ser de pequena forma, mas José Beto tinha algumas propriedades, tinha três propriedades aqui do município, uma maior, essa aqui que foi do Rio de Paiva, do Rio Potente e da Terra, Uruguaçu, tinha um da Tabua, tinha um de lá do aeroporto, e outro também, mas tinha várias casas cruzadas. Ele era empreendedor, empreendedor, não é? Ocorre o seguinte, causou muita silveira, não é? Foi numa época conturbada e foi quando assumiu o governo federal, então, o general Eurico Gaspar Dutra, nessa época, o exército visitou muitas famílias de hoje, de alguns que estão aqui, algumas famílias, que eu não quero citar o nome, citar só o nome do Valê, cadê o Valê, foi visitado pelo exército, porque essa pessoa é um líder, até um homem trabalhador. Foi perseguido, se eu seguir o ponte, é algum mais, vou nem citar mais. E, José Bento... É difícil, não é? Para o Moírio, eu pedi a ele que ele citasse, ou não fizesse alguma citação. Ele já fez alguma citação, que eu poderia fazer. Mas, foi por aí, não é? Eu, de início, eu digo, eu não vou dizer nada, porque... Eu, criança, com cinco anos... Com cinco anos... Eu digo, eu disse, meu pai esticado, da propriedade, envenenado, deitado no chão, no modo bom. Eu, criança, não sabia o que estava acontecendo. Mas, esta coisa, me ficou dentro do peito. Muito forte. Atualmente, a gente procura um psicólogo, faz um tratamento psicológico, não é? Mas, eu arrastei isso por muitos e muitos anos. É óbvio que eu estou com 18 anos hoje, não é? Dezoito é o inverso. Parabéns! O professor Iataneira escreveu um livro. Acabei de dizer a ela. Eu dei um mergulho, recentemente, porque, professora, você mexeu com o meu coração. Olhe que não é um coração qualquer. É um coração que já tem nove estentes. Se você somar, calcular o valor que ele tem nesse coração, imagine que um estente hoje custa 50 mil reais. eu ia ter um coração para isso. Eu ia ter um nove. Coração valioso, não é? Se é bom que a gente dissesse alguma coisa, é que a gente risse mesmo. Para relaxar. Mas, uniu essa pequena solenidade e uniu esse evento de Zé Beto, que foi doloroso. mas, uniu o fato de nós termos, agora, o prefeito Pitera, nosso amigo, nosso querido Dr. Geraldo, que sabe tudo de São Gonçalo. Padre Mourinho, que sabe tudo de São Gonçalo. que sabe tudo de São Gonçalo. E de Macaí. 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 Eu queria pedir uma coisa a vocês, no fundo do coração. Que todos vocês, não soltassem a mão um do outro. Vamos... a Heraldo fazer o trabalho magnífico que ele vem fazendo e que vem chamando a atenção e vem causando Ciumeira. pergunta. Não há medo que vocês soltem a mão e deixem a Heraldo ter a luta que ele tem hoje e não tem o respaldo de vocês. Portanto, meus amigos e minhas amigas queridas, eu já estou dobrando o carro da esperança. Mas eu queria que a maior esperança é a ver São Gonçalo liberto das homens da Arquíada lá de fora e nossos filhos e nossos netos usufruírem da riqueza que é o município de São Gonçalo. desde a minha adolescência eu dizia aos meus amigos eu queria ver essa espinha doçada de São Gonçalo de São Gonçalo de São Gonçalo até a Igreja Nova para o Douro ser concluída um dia é exato que teve alguém que fez mas não foi com dinheiro nem alguém foi com dinheiro nem vocês com dinheiro nem nós quando eu fui secretário quando eu estava secretário da Administração a arrecadação do município era 4 milhões de meses quando chegava o dia do pagamento do pessoal era uma loucura porque não dava para pagar o pessoal parece ser muito isso quanto milhões mas não era nada para pagar uma centena duas centenas três centenas milhares de pessoas com o exemplo do aeroporto São Gonçalo deu um pulo e olha que o pessoal estava de olho nessa botija nessa botija não o pessoal estava de olho e atualmente São Gonçalo que arrecadava 4 milhões de vezes atualmente arrecada 36 milhões e olha que não é pouco dinheiro dava para resolver muita coisa que viesse beneficiar você 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 e todos nós mas o que nós vemos é que o comércio sumo está lentado em decadência porque porque aqueles que vêm para São Gonçalo usufruir emprego de São Gonçalo vão gastar vão gastar é o meu princípio quando você gasta aqui portanto meus amigos mais uma vez eu peço não vamos soltar as mãos do outro vamos lutar 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 quase um dia sabe sem precisar brigar com ninguém é só uma luta a boa luta a todos um beijo no coração muito bem muito bem eu quero dizer que eu peguei no coração de um garoto mas de um garoto de um coroa que ama muito esta terra que viu minha mãe de uma pessoa que viveu muito bem que recebia muitas pessoas importantes de um garoto dizer meu filho vamos ali apanhar um peixe de lenda porque ela ficou ela ficou com um salário mínimo para cuidar de sete filhos com uma luta muito grande nós estamos aqui um abraço fraterno a todos viu eu agradeço muito 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 amigas e essas foram as palavras Eduardo Fernandes de Oliveira, dentro do saudoso ex-prefeito José Pinto de Oliveira. Quero registrar a presença de toda a empresa do nosso município.